Já dei, já dei viado Mano, o dia foi realizado viado 5 estrelas mano Mano, vamo ver a merda que vai dar viado Bora Vixi, agora os caras vão vim pra chumbar o C Mano, vai vim Bora até vir exército, cara Acho que vai vir exército Mesmo, viado É roadblock, roadblock Aí já Vamo brincar um pouquinho com os helicópteros Matei os caras, vambora Como explodir Eu tô tendo Eu tô tendo firm drop por causa de Viado Esse dia foi muito realizado Peraí Aê Boa moleque Mano, GG É sério Mano, a gente tava tentando Viado Que eu sou muito A minha tecla A tá falhando Aí a gente vai perder isso daqui rapidinho Ó, com 5 estrelas saí desse tanque 5 estrelas, viado Vai ser duro mesmo Peraí Pera, deixa eu ficar parado Um pouco Deixa eu desmarcar o negócio aqui Que eu tava Marcado Pronto Ó, tem helicóptero aí, ó Cara, quer derrubar o helicóptero? A sua vontade Aqui em cima tem um Aqui em cima tem um Aqui em cima Isso, chumbo de copo Olha só aqui aí, ó Vem Nossa senhora A gente tá causando Não, você não fez isso Relaxa Mano do céu Viado O medo bateu É anfíbio É anfíbio É anfíbio Por que que ele não fica dentro da água? Ah não Tem um player ali, mano Sai, sai Que é online? É online Derruba o player Viado, não sei, mano Mas eu acho que ele vai nos acertar Provavelmente ele vai acertar A gente só põe encher o saco Derrubei o helicóptero Bora, bora Pode ir, pode ir Tem aqui Só que aqui tem bloqueio de estrada, cara Que merda Vai Foi se vocês vazavam Aqui, ó Sobe aí, sobe aí, sobe aí Isso Agora os caras vão entrar por aqui Bora Upei de level Vambora Ah não Tô ganhando XP Bora Caraca, viado É muita polícia, mano Nossa senhora Pior que nem Esse daqui Deu Queria matar Sério? Eu roubei de um cara Nossa Ô, mas tá ajudando muito, viado Esse dia de sorte É muita sorte Já, já vou Beleza Beleza Nossa senhora Vamos chubar Vai, vai Pode continuar Pode ir, pode ir Pode ir Ai, ela só chubou É muita coisa É muita coisa É muita coisa Cuidado Cuidado Boa Relax 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 Lutei Mano, a gente tá derrubando Eu vou matar Por causa que ele tá Ele não tá compartilhando a tela Dos materiais Ô, Trix Tá clipando Cuidado Tá gravando Tá gravando Vai que hoje é a boa Mano, é muito Muita polícia Viado Muita Meu Deus Gente Uh, uh, uh Bora Pode ir Pode ir É muito bom, viado Pode ir Pode ir Mano, bagulho Cuidado Esses bagulho Fura pneu Esses Quando vem Esses Cascas Fura pneu Cuidado Cinco estrelas Cinco estrelas Cinco estrelas Cinco estrelas Mano, muito cagado Bora Caralho Caralho É muito bom Mano, tá explodindo a cidade Esse tanque Esse tanque queimou alerta Mas é Mas deu 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 a pena Cuidado Boa Boa Corre 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 Boa Tá Meu Ó Ó Ó Fá o seguinte Ó Ó Ó Taca uma Dessa Dentro do fogo de gasolina Mira Mira nos bagulho de rebastecer Ó Olha isso Estou de ônibus Estou de ônibus Estou de ônibus Cadê Nossa senhora Tá muito top Pode ir Pode ir Nossa Meu jogo Grava você